Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui nesse canal totalmente, maravilhosamente aleatório Galera, seguinte, vocês já estão sabendo que o Jonathan me colocou como espiã da minha sogra Me colocou como vigia, pra eu ficar ali de olho em tudo que ela tá fazendo Pra que ela não descubra da vinda do catraca pra cá Só que o que que acontece? A mulher não para, ela não para um minuto sequer Tô vindo barulho, eu acho que ela tá aqui nesse mato Galera, eu tô na estrada, já faz uns 15 minutos procurando ela que ela saiu pra cortar lenha E até agora eu não achei ela Tô aqui, eu vou mostrar pra vocês Tô aqui de mini moto Lá, deixa eu ver se eu consigo pegar um ângulo que vocês vejam a casinha da árvore Cadê? Gente, isso aqui lá, lá tá a casinha da árvore, lá a casa da sogra Pra cá a gente chega na cidade E ela tá nesse mato aqui, cortando lenha com o moleque da Dani E o que que vai acontecer? Eu tenho que vigiar ela, só que eu perdi a mulher Não consigo achar de jeito nenhum Então vou fazer o que? Vou colocar a GoPro na cabeça de novo E vou atrás dela ver se eu acho, fazer uma trilha nesse mato Ver se eu acho ela cortando lenha em algum canto Só que tem o seguinte, né Ela adora me escravizar E se eu encontrar ela cortando lenha? Ela vai me botar pra cortar lenha junto com ela E gente, eu sou uma aberração pra essas coisas Uma aberração Então, seja o que Deus quiser Vamos fazer uma trilha aí nesse mato Ver se a gente encontra essa mulher com essa criança E eu tenho que ficar na cola dela, né Eu já perdi... Na verdade, gente, o que que aconteceu? Eu perdi ela por causa da Dani, né Porque ela sem vergonha veio me chantagear Faz eu pegar o carro e levar ela lá na cidade E voltar E aí quando eu cheguei, cadê a mulher? E o Jonathan já tá me cobrando Cadê a mãe? Cadê a mãe? Pra onde que ela foi? Você já sabe pra onde ela foi E nada Então, vou atrás dela E se Deus quiser, eu vou encontrar ela Porque senão, é o meu couro que vai sapecar Bora lá, galera Bora! Bom, galera Vamos ver se eu vou encontrar essa mulher nesse mato Ai, olha Cada missão impossível que o Jonathan me dá Porque a mulher não para, cara Ela parece que ela tem superpoderes Cada minuto ela tá num canto Ai, meu Deus Eu sou uma aberração com essa motinha Misericórdia Ela deve tá por aqui Ela deve tá por aqui, sabe por quê? Porque aqui tem um monte de lenha E da outra vez Ela veio pra cá Ali, ó Tem um monte de lenha Ela deve ter vindo cortar lenha pra cá Bom, galera Eu tenho que achar essa mulher De qualquer jeito Eu tenho que achar ela De qualquer jeito Ai, meu Deus Quase que eu me mato Eu não tenho opção Ai, meu Deus do céu Eu sei que eu tenho que encontrar ela Algum lugar Algum lugar eu vou achar Sogrinha Ô, sogrinha Onde é que você tá? Olha o que eu vou fazer Eu vou vir pelo meio do mato Vou voltar lá E vou vir por aquele meio ali Porque ela deve tá aqui no meio Por aqui por baixo Eu não vou achar ela Vou voltar lá por baixo Se eu não me arrebentar com essa moto antes, né? Porque, meu Deus do céu Mil vezes o XJ Tão pra andar, galera Do que essas mini motos Sério Eu acho muito ruim Cacete Que dor Não, amor Não vi Tô procurando tua mãe Meu Deus Caralho, mesmo Ai, porra Agora é mais dessa ainda Eu com a traga Meu, olha lá Olha lá ele Cacete Puta que pariu Ai, caralho Falei que eu não sei andar com essa porra De essa mini moto Meu Deus do céu Eu falei que eu não sei gravar Com essa merda De essa mini moto Cadê ele, cara? Eu juro que eu vi ele Ô, amor Eu vi ele correndo pra lá, amor Eu juro Corre Eu caí aqui, cara Eu vi o catraca correndo pra cá, ó Corre lá Corre Vai, vai, vai Meu Deus Vamos ver se eu acho Ai, essa mulher Essa mulher não pode achar o catraca aqui Ai, como é que eu vou tirar o motinho daqui agora? Ai Como é que eu vou tirar o motinho daqui? Meu Deus Tem um pau enfiado aqui Ai, Jesus Meu Deus Quase que eu enfio esse pau em mim E agora Vou ter que achar essa mulher Antes dela ver o catraca Meu, cara Se ela achar o catraca Fudeu Jonathan vai me matar Meu Deus Por onde que eu ando agora? Será que por aqui eu saio? Vou ter que passar por cima disso aqui Meu, cara Agora fudeu Meu, tem que ir de aranha Tem tudo aqui Tem que achar a sogra antes Eu tenho que achar a sogra antes dela Dela perceber que o catraca tá aí Eu preciso sair daqui Meu Deus Eu odeio andar com essas merda Essas mini motos Mil vezes andar de a pé, cara Eu só me estrago com essas motos Meu Deus Quase que eu quebrei meu joelho De novo Ai, Senhor Eu vou achar Vou conseguir sair daqui Tô quase Tô quase Ai, Lau Lá tem uma saída Vamos, motinho do Johnny Tá vendo por que eu prefiro o XJ? Então, cara Ai, cacete Me arranhei toda Meu Deus Meu Deus Eu não chego nunca E agora, cara? Puta que pariu mesmo Ai, cacete Quase que eu caí de novo Ei Catraca fugiu Catraca fugiu Viu a minha sogra Viu a sogra Ela não pode descobrir Ele fugiu Eu vi ele lá O Jonathan tá caçando ele Você viu? Você viu? A sogra tá aí Ela voltou já Ela voltou? Ai, caralho Puta merda Cacete Cacete mesmo Ai, desliga a moto do Johnny Oi, sogrinha A senhora tá aqui Nada não Eu tava caçando a senhora Pra ajudar a senhora no mato Ah, a senhora já cortou a lenha, sogra Já cortei Tá A senhora vai ficar na casa agora, né? Só Vai, né? Vou ficar só na casa agora A senhora precisa de ajuda na casa? Eu acho que agora não Tá de boa? Tô de boa Se a senhora precisar de qualquer coisa fora da casa A senhora pode... Tá? Tá bom Pode me pedir que eu tô aqui pra servir a senhora Tá bom Pode ser, sogrinha? Tem Qualquer coisa que a senhora precisa buscar Ligar a água, desligar a água Buscar a madeira A senhora, por favor A senhora me peça Tá bom Não quero que a senhora saia da casa Fique descansando Tá bom Cuidando dos meninos Tá bom? Tá bom Certinho? Certinho Tá Não, amor A mamãe não chegou ainda Aquela bênção de mãe que você tem Meu cabelo estado Meu Deus do céu Depois dessa Foi sofrido Cara, meu, o cataraca fugiu Vocês viram? Deixa eu olhar pra cá Ai, ainda bem que a sogra já tava em casa Jesus amado Se essa mulher tá no mato e dá de cara com ele Daí se enferra com tudo Meu, aí o meu coro sapeca, ele vence Ai, graças a Deus a sogra tá aqui Eu não vou deixar ela sair de jeito nenhum de dentro da casa Qualquer coisa que ela precisar Eu vou, eu vou atrás Eu vou, eu vou Eu arrumo pra ela, eu faço Até que ela paga da Dani e consiga chegar Porque a hora que ela chegar também ela me paga Desgraçada Ai, que raiva Meu cara, e agora? Pra achar esse cataraca Tomara que o Jonathan encontre ele Tomara Galera, o vídeo foi esse aqui Se acontecer qualquer coisa Eu vou atualizando vocês aí Se inscreve no canal Se você não for inscrito Ativa o sininho Pra receber as notificações E me segue nas redes sociais Porque eu sou sabendo de tudo Muito antes que aqui no YouTube E orem Orem por mim Orem pra gente achar esse cataraca Antes da minha sogra Encontrar ele em algum lugar Porque se ela encontrar Cara Ferrou com a nossa vida Total Geral É nóis Tchau 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 Tchau